Fala galera, Dark Key, eu tô aqui novamente com o cofre do Black Cops Cold War Hoje eu tô aqui novamente também no modo Zombies Hoje o mapinha que a gente vai estar jogando é um Mauer der Totem Não sei se essa é a pronúncia, mas bora pra partida Berlim, Alemanha A traidora Valentina está em algum lugar em Berlim A traidora Valentina está em algum lugar em Berlim Curtiram? Soco, soco, soco Fala aqui Onde é que eu tô, gente? Pelo amor de Deus Tô do outro lado aqui já, velho Caralho, mas já abriu, não? Gente, onde eu tenho que ir? Calma, calma, só tenho que matar os bichos por enquanto Mãe, onde tem bicho? Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer Ah, ah, pera, o que é isso? Você vai vir no mar Essa aqui é munição Nossa, acho que tá lá dentro Pera, é muita coisa Oi, oi, oi Só mandei um lá na boca, velho É o quê? Tô abriu pra cá Ó, abrigo pra cá Abriu pra cá Caralho Caralho Coronada na cabeça é isso aqui? Não, não, não É bom que você ganha dinheiro, mas não precisa tanto não Aqui ó, não tem o nome Ah, tem uma agulha aqui, Vitor Você agacha na maquininha ali e você ganha dinheiro O que é mesmo, Dark? Você esqueceu que eu falei isso oito vezes? Você não me ouviu e falou salão Beleza aí, amigo Beleza aí, mal educado Você é mal educado O que é isso? Não ganha nada, velho Ganhei sim, eu ganhei Cara, como é que... Vitor, onde é que compra o Jagernod? É mentira O Jagernod é lá embaixo Eu tinha visto uma negocinha aqui O que que é isso? Vitor, vai, velho Eu não vou comprar, já tô aqui Ah, é 2.500 Muito amor Rapaz Ah, eu já tô na caixa aqui Então o que que revive? Merda de uma carabina Carabas Acabou Onde tem a caixinha? Onde? Que... Que... Onde é? Onde é? Onde é? Ah, não Que merda Era tão bonito Ai, tá Ah, eu não sabia, velho Eu não sabia, velho Vou abrir daqui Uma pistola Vou precisar de mais Do que uma pistola Mas lá, lá, lá Será que, vai, vai Isso aqui é muito É Vamos ver, vamos ver Ah, mas eu fui eu Ui, moça, você pode pegar a segunda arma alien, arma de laser lá. Ah, vamo, vamo. Uh, volta pra caixa, volta pra caixa. O que que foi? Alguém já pegou o chagernog? Ufa, essa arma é muito boa, velho. Pelo menos, pô, 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 pô. Pegar uma mu parreta, velho. Agora sim, fio. Agora que eu peguei isso? Mor, isso aqui dá mil de danos. Vou pegar isso. Por que? Que estranho. Ô, 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 onde é que tem que fugir com alguém? Perde, veste. Mas lá embaixo, vamo descer, vamo descer. Peguei a coisa sem querer. Meu Deus, já? Que isso, cara do chute, velho. Ajuda aí, velho. Tô com duas pistolas, velho. Ajuda aí, velho. Meu Deus. Uai, que que é isso? Eu vou botar. Afei. Nice. Cê sabe onde fica, eu digo, não é mesmo. Isso aí. Mas como tem que abrir as... Tem que abrir a energia, né? Eu abro agora. Tem que abrir aqui, ó, tem que abrir isso aí. Tem que ter energia. Oi. O bom de ver a... Eu vou se atirar. Porque eu... Ah, vai. Ah tá, caiu. Puta, que pariu de arma ruim. Você não tinha resetando energia? É, bati. Eu não vou espalar. Eu não vou espalar. Eu decepei o cara, velho. Mais um lá em cima, mais um. Não, 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 não. Achei o mole kick. Achei o mole kick. Gente que do lado. Caralho, deixa eu sair daqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, 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 ai. Não é? Ah, não. Ei, mole kick é esse daqui? Esse daqui é o mole kick? Não, eu quero jogar enog, velho. É lá em cima. Vocês não falaram que era aqui embaixo? É lá em cima. É lá em cima. Eu não tenho 3k. O que você quer fazer aqui? Mas é a dvk. É, minha segunda já. É lá em cima. Espera aí você, Fox. É esse aqui? Não, é o deadshot. É o que você quer. É o que você quer, velho. Mas eu vou jogar em cima. Tem uma escala. Tem um zumbi dos dois lados da porta. Esse bagulho é ridículo, velho. Tem. Ah, que é o que é isso? Que é isso, velho. Quanta gente? Que é isso, porra? O que eu preciso, ó? Eu laguei. Eu laguei. Eu laguei. Eu laguei. Eu laguei. Eu laguei. O que é isso? Que porra 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 Onde você tá? Mas tá baixa instantânea. Ah, se o Dark falou, fodeu. Não, não sei o que dá. Ah, desculpa. Eu achei que era tipo... Ai! Eu tomei o desse jeito. Ai, sai, sai, sai! Socorro! Peguei outra ela. Não, eles vão. Legal, bem. Muito legal, cara. Você foi me reviver, Dark Storm? Sim, cara. Tadinho! Tadinho! Dá pra dar corajado. Ah, porra! Tem um cabum ali! Tem um cabum ali! Tem um cabum ali! Ai, não dá! Pegou, pegou, pegou! Peraí, né? Mano, vai pro inferno, cara. Obrigado. O que você acha que foi? Ah, a Valentina aí. Ah, eu acho que é esse cara que voa. É, agora é um cara que não. É um bicho que voa, mas sabe qual é o caralho? Não, não, não. É um bicho que voa. É, Valentina, Valentina. Essa porra explode, velho. Sim, mas eles tem pouca brilha. Ah, eles fizeram que explode, tá? Não percebi. Tinha um atrás de mim e sumiu. Ah, velho. Tá aqui, tá aqui, tô aqui. Doida, 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 doida. A caixa tá lá em cima. Aqui em cima. Vamo lá pra cima, vamo lá pra cima. Ah! Ai, cara, que porra! Não, tinha duas bichas pra mim. Caralho. Maldito. Puta que pariu, velho. Não, não, não. Pelo amor de Deus, velho. Não, não, não. Calma, Letícia. Pudeu, velho. Que bosta. Tem munição ali. Tá porra. É o quê? Você ativar, vai ativar os bosses. Dá pra ativar agora. Puta que pariu. Meu Deus, é zoeira. É zoeira, 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 é zoeira. Como é que ele não vem aqui? Eles não conseguem. Eu vou destruir o seu mundo. Eu vou destruir o seu mundo. Não, eu vou destruir o seu mundo. Não, eu vou destruir o seu mundo. Tira em mim. Ô, caralho. Tem um bichão aqui. Ela voltou estranho. Cê tá. Nacou? Parece o Reaper. Tira uma cabeça que ele fica atirado. Alguém quebrou a armadura. Mas ele recarrega porra. Não recarrega não. Vai tirar a cabeça. Liberou o peca punch. O que o peca punch faz? Ele rouba a arma. Meu Deus, eu quero pôr tudo na vida. Ele é muito bom. Ai sim. Você coloca a arma ai e por um preço. Só que a arma roxa ela dá tiro laser. Ela dá o que? E as armas normais ela dá tiro de fogo e tiro de gelo. E ai, mata alguém aqui? Eu tenho que achar a caixante. 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 A torreta automática foi feita para frustrar revolta. Foi eu, desculpa. Eu não sabia. Espanou um bicho novo aqui. Meu Deus. Aqui no metrô. Espanou um bicho novo. E esse bicho eu não conhecia. Que porra é essa? É tipo uma criatura demoníaca. Meu Deus. Onde? Onde? Cadê a caixante? Ele é muito feio? Ele parece uma criatura do vinho. Não quero mais então. Cadê? Acho que eu não quero mais agora. Sai. 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 Ai meu Deus. Corre. Meu Deus. Ai meu Deus. Tô preso. É o bicho alto? Caralho. Não. Caralho ele tem que pegar. Caralho ele tá comido. Vai pegar dinheiro. o bicho eu tenho que trocar essa porta não é para descer eu dropei eu dropei minha pessoa por aqui, né? é aqui, não é? ah, eu fiquei presa aqui eu achei que não tinha saída que porra é essa? a resistência desse sombrio, cara mas tem um pente de AK-47 não é nem AK, é uma porra na arma aqui será que é? para Deus ele está no ultimo round baixa potencial ah, eu achei a caixa dela, as flores ai, ai ai,con se preso meu deus cara cadê a Leticia? Ero! Ai, graças a Deus, o jogo matou os bosses. É lá em cima. Tem que subir lá pelo rapel. Não vai ainda. Ah, a gente tem que ir. Ero! 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 Como é que sabe aí? Como é que sabe aí? Agora deseja a sorte pra um pelo menos ficar de pé. Vocês acham que eu sei como é que chega aí, velho? Tem que matar os Oxis. Vocês acham que eu sei como é que chega aí? Aprendi, pelo amor de Deus. É! Sim! Cara, eu tô perdido! Sai! Sobe! Sobe pelos, pelos... Não, tá vendo, Alex? A gente tá jogando com uns idiotas. Eu não sei como é que chega ele. Aprende! Ó, eu acho que eu tô ouvindo a Alex pelo microfone do Victor. Você não tá mutada não, Alex? Fica perto de mim, fica perto de mim. Fica perto de mim, porra! É que eu tava... Fudeu! Tinha de mijar, né? Tô subindo, tô subindo. Nossa, morreu, foda-se muito ruim. Ai, tô presa! Puta, tô presa! Caralho, mano! Que caralho, mano! É que eu fiquei presa, tinha muito bicho pra gente. Amém com Deus, Dark Storm chegou. É... Gente, aperta X! Usa a habilidade de vocês! Eu não tenho! Me levanta e volta pro trabalho! Oxi! O Dark Storm me reveleu! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ah, meu Deus! Me perdoa! Ó, vocês vão conseguir me revelar ou eu tenho que usar a sombra da lápide? Ah, você caiu. Tem uns segundos, 44. Ah, fudeu, perdemos. Não, relaxa, relaxa. É, sim, 6 segundos pra matar 40 pessoas. Ah, perdemos, velho. Ah, é isso aí, tá ligado? É. Ah, perdemos. Perdemos? Tudo isso pra gente perder? Esse jogo é uma bosta. Ah, velho. Aí, amor.